Por que você aceitou a demissão do Nilo? Ele é ótimo e ele tem sido muito bom pra você. O Nilo tava tentando me boicotar. Se eu achei melhor arquivar aquele processo, então é pra arquivar aquele processo. Ele não tem nada que dar papite. Se assim, você não tá fazendo o jogo da ajuda, não? Mas por que será que todo mundo tem que se meter agora no meu trabalho? Todo mundo. E eu não pedi apoio de ninguém. Pediu sim. Você pediu apoio de todos nós. E todos nós estamos querendo te ajudar. Mas assim? Desse jeito? Dando papite, falando, é pra lá, é pra cá? Desse jeito, não. Mas você não é o mesmo homem. Você é um outro sassá. Eu sou o mesmo, Clotilde. Só que agora eu deixei de ser imbecil. Antes, eu confiava em todo mundo. Agora eu desconfio até da minha sombra. E tô muito feliz assim. Você desconfia até de mim? Eu te fiz uma pergunta. Você desconfia até de mim? De que eu esteja aqui querendo te ajudar? Disposta a te dar todo o apoio que eu puder? Toda a força que tiver a mim no meu alcance? Você quer me fazer um favor? Claro. Eu tenho muita coisa que fazer. Tenho muito papel pra assinar. Tenho muita obra pra fiscalizar. Você quer ter a bondade de se retirar? Faz bom. Eu tenho muita coisa que tiver. E eu acredito em você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mudou tudo, seu Quinsote. Eu não estou exagerando. O Sassá virou uma outra pessoa. Eu não sei, Cloutinho, não sei. Eu ainda acho que tudo é uma fase. Talvez o Sassá esteja deslumbrado com o poder agora que é prefeito. Isso acontece, já vi muitos casos. Depois ele volta a ser o que era. Toma aguada, seu Quinsote. Talvez eu devia ter contado para ele. Eu sei que eu devia ter contado para ele antes que eu estava grávida. Mas ele podia ser um pouquinho mais compreensivo. Eu não sei. Talvez o melhor mesmo seja eu não ir embora para a Goiânia. Não, não, Cloutinho, não faça isso. Não faça isso. Se você for embora, aí é que o Sassá vai estar perdido de vez. Será que ele já não está perdido, seu Quinsote? Fique, por favor. E nos ajude a recuperar o Sassá. Ele me feriu. Ele me feriu muito fundo. Ai, eu estou exausta, meu Deus do céu. Ui. Bom, agora nós vamos, hein, Regina. Você já é uma moça de 12 anos de idade e não vai ficar nem bem em desobedecer. Ah, mãe. Por favor, deixa eu ficar aqui. Nós vamos para a Jussara. Você volta amanhã. Eu te ajudo a juntar isso tudo. E amanhã você anda no seu cavalo. Tá bom? Obrigada. E se você vai ficar só essa noite? Você é impossível. Eu estou cansada demais para discutir. Você estraga a nossa filha, sabia? Só essa noite. Amanhã ela vai para o Sassá no meu avô, tá? Ah, deixa, mãe. Papai está pedindo. Numa boa, promete? Eu vou me embora. Tem que te leve? Não. Amanhã eu volto para pegar. Obrigada por tudo. Tchau, filhona. Tchau. Minha moça linda. Está ficando muito velha você. Tchau. Minha moça linda. Minha moça linda. Minha moça linda. Minha moça linda. Minha moça linda.